Temos aqui uma Indominus ameaçando o tiranossauro X que tá vindo atrás de mim Corre, parou ali, beleza, vou ameaçar agora É isso aí, vamos atrás daquele tiranossauro Chegar aqui ó, toma, mordida e mordida Vamos derrubar, é isso aí, todo mundo pra cima do tiranossauro Ei, derrubei, e derrubaram ali Muito bom Boa galera, as Indominus aqui tomando conta Aí, mandando ameaça Geral tá junto agora Três Indominus Rex Vamos ver se a gente ataca ali ó Olha quem apareceu agora, o tiranossauro Rex Ele retornou aqui ó Vamos pra cima Todo mundo foi Aí, toma, mordida Aí, passando, recebeu ali a mordida Ah, tô atrás, não tem como galera Ele escapar de três Indominus Rex Tá morto Aí, já caiu, quebraram minha perna Mordi aqui e caiu Muito bom pessoal, muito bom Só que agora eu tô com a perna quebrada aqui, machucado Retornou o tiranossauro Rex Então vem tiranossauro, com a perna quebrada aqui eu vou te combater Tá tendo uma luta de espino versus estiraco ali ó Eita, nossa Bom, o cara começou a atacar aqui Já tá tomando mordida, perfeito Uh, aí, ele nem viu Cheguei Dá mais mordida nele Aí Consegui ali dar umas três ou duas Agora é só esperar Acho que ele vai cair É, ele caiu Eu vou deitar aqui Enquanto tá tendo a batalha Caralho Os estiraco acabaram de eliminar ali o hipo espino Cheguei de estiraco aqui pra ajudar a eliminar os hipos Vambora Ó o pisão Toma Acertei Tá chegando mais estiraco Ó a tropa dos estiracos Vamos ajudar esse aqui ó Vambora Vamos pra cima Chegando aqui Dando umas cabeçadas Aí ó Aí, mais cabeçada Acho que ele vai cair galera Tomou Chegando aqui atrás Toma o pisão Eliminado Perfeito Ô o nosso amigo ali ó Corre, 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 corre Aí, toma a cabeçada Toma o pisão Ele tá indo atrás pra tentar colar no estiraco Tem que cuidar pra não, né Pisar no meu amigo Aí Toma Perfeito Ele tomou várias aqui ó Tom pisou na cabeça Ó o pisão Nossa, não deu Aí não, ele tá atrás Ai, socorro Aí Ó o pisão Toma Pegou? Não Nossa, velho Agora ele conseguiu colar em mim por causa disso Toma Mais uma cabeçada Aí o pisão Eu achei que ele ia passar na minha frente Errou feio Errou feio Errou rude Corre, corre Não Foi eliminado Mas ele foi eliminado que eu escutei Acabei de chegar aqui em alguns indôminos Ó só Toma Aí ó Toma Eliminado Perfeito Nossa Tomei Peraí que eu vou tentar girar e ficar Ah, já era galera Já era É, já era Realmente Eu tomei muita mordida ali naquele giro de brincadeira É verdade Tá rolando aqui altas mordidas já Acabaram de morder ali Indôminos tá colada As indôminos tão tudo louca aqui Tudo tentando ir pra cima do Ir pro espino Ó Já tão indo atrás Tô aqui de austra Só observando a batalha Acho que eu vou saltar ali ó E tentar eliminar Vamos ver Esperar o momento certo Foi Momento completamente errado A carinha dele Tem um tiranossauro olhando pra mim E os olhos dele tão meio sinistros Calma tiranossauro Tô sendo perseguido aqui galera Eita Já mandei ameaça Opa Opa Chegando aqui Girando Aí ó Ó mordida Ó mordida Colei Tô atrás aqui Tomando um sacode Aqui do austro raptor Girando Mais uma mordida Mais uma passada Mais outra Acho que Daqui a uns 100 anos Eu elimino esse tiranossauro Ó Agora chegou um baryonyx E ele tá tentando Eliminar junto comigo O tiranossauro Boa baryonyx Isso aí Ó Vou deixar ele finalizar O tiranossauro E eu acho que o tiranossauro Tá machucado já Será Também né Tomou várias mordidas Minha E do baryonyx Caraca Ele eliminou Caiu Vou pular Aí De novo Aí Caraca Ninja galera Ninja Ó Ó Ó Ó Ó Agora ele foi pra cima Aqui do hipoespino Já cheguei saltando Vamos derrubar esses hipoespinos Cansei galera Vamos dar ameaça Não Por favor Não me limita E morreu Vamos se juntar aqui aos tiranossauros Para derrotar o hipoespino Aí ó Toma Mordi Vamos girar aqui Ataque surpresa Aí ó Cara Quase que eu quebrei a perna do tiranossauro Mas vai cair ó Ih eu acho que eu eliminei o tiranossauro Pausa aí jovem Aí ó Eliminei Pronto Hipoespino eliminado Ó o anquizinho Ó o anquizinho saindo correndo Vou pegar Tá fugindo Acho que vai conseguir escapar aqui amigo Toma Agora eu vou dar só na cabecinha dele ó Só na cabecinha Aí mais uma Calma aí Vamos girar Ataque certeiro Aí eliminado Pronto Já mandei ameaça Perfeito galera Tem um tiranossauro lá ferido Ó Tá bom Ferido contra ferido agora Ó Mandou amizade Ok Mandou amizade Ok Chegou um giga agora Peguei Toma Aí Já era Adeus Toma Eliminado Ó o hipoespino Ameaça É isso aí Vamos pra cima Nossa Quebrei a perna dele? Quebrei Agora é só administrar Com 13 de sangramento Será que a gente vai conseguir eliminar? Tudo bem que a gente tá com a ajuda de outro tiranossauro Toma Toma Corre Corre Ah não Eu acho que ele com a perna quebrada é mais lento que eu Calma Eu tenho que administrar agora Mais pacientemente Porque eu tô com 13 de sangramento Até lá 4 Ó Tomou ali Não Nossa Nossa Se afasta Se afasta Ai 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 Agora já era galera Aí mordi Morri Foi eliminado Eu também já dava tela 4 né Então Será que o nosso shunt da conta Aqui ó Toma na cabeça Ele desviou bem na hora Ah não Pegou um pouquinho ainda Ó Tô atrás do cara Ele tá bem ferido Ó Saiu correndo É isso aí Foge pro espino Ali tem duas indôminos De repente elas ataquem aí esse Ele tá pedindo ajuda galera Caraca Vou ter que eliminar já aqui Ah não Pediu ajuda não Ó Do nada Toma Eliminei Eliminei o outro sem querer Não galera Calma ai Eu só tenho que Só tenho que acertar o ângulo Vamos lá Calma Vou dar um pisão nesse bicho Ele vai ver Ó Tá chegando aqui Toma Acertei Dando mordida e cabeçada agora Ó O hipo espino Chegou pra ajudar Valeu O hipo espino Manda amizade pra ele agora Aí amigo Amigo Valeu Lá 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 Nada tá acontecendo Tô relaxando Ó a massagem Ó a massagem nas costas Ah mal paz O cara tá duas horas Dando pisão em mim E agora fica tela 4 Beleza Ficou bom que ele cansou agora É minha vez Agora vai ser a minha vez Estiraco Vem Ó vou me afastar aqui Ele tá vindo Tá vindo Ó como é que ele ainda tem galera Ah E agora vai vir Chega aí Chega aí Sorte tua que não tem pisão Senão já era Tá vamos correr ali pro meio da galera Aí ó No meio da batalha Vamos entrar aqui Tendo cabeçada em todo mundo Ó chegou o Teire Me eliminou E tá eliminando os Estiraco Que loucaço Acabei de encontrar aqui O resto da treta Toma E toma Aí corre 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 Olha só Tãozinho pro Spinos ali ó Será que eu chamo atenção pra cá Não Eles não quiseram me seguir Mas eu posso eliminar esse aqui ó Ó Toma Ó Eliminado Aí Toma Toma Ó Toma Nossa velho Vermelho aqui Esse Indominus Ah Cai Até me enrolei velho Eu vou tentar caçar esse Indoraptor No meio das Indominus Só que elas não tão deixando Inclusive bonita essa Indominus vermelha né Ó Ai Caraca Foi só uma mordida Eita Tendo um Deathmatch loucaço aqui ó Tô chegando correndo pra ajudar Toma Mordi Aqui também Aí ó Beleza Caraca Olha só Três contra dois Vamos ver O nosso especial é o sangramento Então a gente pode morder e sair correndo Só que como a gente tá em três né Não tem problema que a gente chegar mordendo logo Passando aqui só na mordida Um caiu já Perfeito Tá chegando mais Indominus Opa Esse aqui tá dando problema Aí Tô colado atrás Beleza Acho que esse aqui cai galera Esse aqui vai cair Caiu mesmo Muito bom Vem Tirar Anossauro tu também ó Aí Vamos derrubar esse Tirar Anossauro agora Aí ele vai cair Pronto Esse aqui também vai cair Colar em todo mundo agora Tô atrás Vamos derrubar Aí vai cair Nossa ele passou Acho que Ai ele desistiu Beleza Vou fugir Beleza Vamos tentar girar esse aqui agora Toma Acertei Só girar Acertei mais algumas Vamos para esse aqui de cima Aí ó Acertei mordida Vambora Ó tá vindo pra cá Não Caraca Ó a filhinha Derrubaram Vambora Vambora E derrubaram também Muito boa Aê Vamos dar o grito da vitória Caraca Que batalha galera Sério Que batalha que a gente deu É como se o universo inteiro estremecesse Aê Olha a galera que tá juntando aqui agora Eita nossa Tá vindo aqui um monte de Indominus Mandar amizade Vamos lá Vamos se preparar Ó do nada aqui Me deu uma mordida Ó Do nada aqui velho Ah vou morder Isso aí galera Derruba Aê Muito bom Ah Eu tava completamente bem agora Tô ferido de novo Vamos lá Vamos lutar Ah vou com três segmentos mesmo Tô nem aí Ó Toma Mordida Mordida e mordida Mordida e mordida Caraca Eliminei dois tiranossauros Ó aqui também vai cair Ah caí Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Forte abraço a todos vocês Foi muito divertido Deu pra gente brincar bastante Lutar bastante Sobreviver Formar grupo Foi épico demais Lembrando que a gente tem aí Na descrição E no tópico fixo Para você ser membro oficial do canal E também temos o site oficial Com produtos do canal Tudo aí certinho na descrição Valeu Até mais e tchau Fuuuui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto